Eu reconheci algumas pessoas que estavam ali me carregando todo aquele trajeto dos crimes. Como é que não pega ali para ajudar a fazer o resgate, uma coisa assim, né? Então é muita despreparação. A gente já foi tudo, não vale a gente empreender mais, porque a gente já investiu nas outras duas vezes. Se a gente tiver certeza que amanhã seria a última vez, ok. Mas chegou um ponto que a gente não sabe, a mãe corre essa década. Em segundos já era. Vamos lá, também tem que ajudar mais o pessoal. Hoje eu não vento mais. Exatamente a uma hora da tarde eu virei ao mundo, né? Trazendo muita alegria. Umas pequenininha. Umas pequeninas. Música Legenda Adriana Zanotto